Se um homem, uma vez sob o sangue, sente medo de que Deus não vai cumprir a sua palavra. É um insulto a ele. Diz, Jeová, talvez esta seja a tua palavra, mas não sei se está certa ou não. Que vergonha! Ora, uma vez sob o sangue, ele disse, eu sou o Senhor que te sara. Eu creio nisso. Isso é tudo. Não o insulte. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu creio nisso. Uma vez que venha sob o sangue, tome a sua palavra para qualquer coisa que ele diz. E todo crente, aqui está, entenda. Todo homem ou mulher que uma vez tenha sido trazido sob o sangue de Cristo. Todo medo e condenação se foram. Então ele crerá que cada palavra que Deus escreve na Bíblia é a verdade. Ele não dirá, isto não é inspirado. E aquilo não é inspirado. Mas crerá em cada palavra dela. Amém! Amém!